A Téria do Terra Brasil Notícias, galera. Lapada. Ricardo Salles deixa esquerdistas envergonhados no programa Morning Show da Jovem Pan. Veja o vídeo. O ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, deu uma verdadeira lapada em esquerdistas que trabalham na Jovem Pan. De acordo com Salles, todos vivem revoltados pelo fim da mamata que os jornalistas tinham em governos anteriores. Está pronto aí o vídeo? Senta-lhe o pau aí em lá ele. ...discurso. Ricardo Salles teve que ser interrompido agora, porque estava, enfim, efusivo. Ele me pediu a palavra, eu vou ter que conceder. Então, já que você disse que eu te interrompi, agora eu vou te responder. ...graças aos jornalistas disfarçados de imparciais como você, que fingem que fazem análises imparciais, mas é um puta de um petista enrustido. Vocês que tomaram grana de governo, de Lei Rouanet, de tudo quanto era mamata, que estão revoltados com o Bolsonaro que acabou a mamata. Vocês se esquecem de dizer que a Amazônia, que você falou da Amazônia aqui, eu vou te responder. Vocês se esquecem de dizer que a Amazônia foi deixada como a região, o pior índice de desenvolvimento humano, pelo governo que você apoia. O PT, quando estava no governo, podia ter feito muita coisa pela Amazônia. Não fez nada. A população da Amazônia continuou miserável. A Marina Silva, que é uma falso moralista, que é do Acre e não ganha eleição no Acre, não fez nada pela Amazônia. Vocês apontam o dedo, mas esquecem que o dinheiro que era para cuidar das pessoas da Amazônia pagou ONG, pagou acadêmico, pagou viagem, pagou um monte de mamata que o pessoal esquerdinha caviar do Rio de Janeiro, como você, aproveitou durante anos do PT. Foi isso que aconteceu. Eu estou falando, agora fica quieto você. Quando o governo do presidente Bolsonaro entrou, nós cortamos a mamata, todas as tetas que vocês mamavam. Foi isso que vocês estão tão revoltadinhos. E não acham que a gente não sabe que toda essa união do jornalismo de esquerda, ponderado, é super cúmico, que não fala nada de errado. Vocês são um bando de hipócritas. O filme Tropa de Elite mostra bem quem vocês são. Um bando de hipócritas, um bando de gente que fica fingindo que é bonzinho e tudo, mas sabe mamar direitinho. Pena, para fechar, por favor. É hipócrita mesmo, seu vagabundo descarado? Quem está lhe chamando de vagabundo descarado sou eu. Se quiser direito de resposta aqui, eu não dou. Porque vagabundo descarado igual a você no meu programa não entra não. Entendeu? Aqui esquerdista não entra não. Alguma mentira que Ricardo Salles disse ali? Hélio, eu quero direito de resposta. Me chamou de hipócrita. Você não é hipócrita não. Você é um vagabundo, rapaz. É isso que você é. Não é só hipócrita não. Hipócrita todos ali eram. São. Todos ali são hipócritas. Exceto o ex-ministro do meio ambiente, o Salles. Então, bem. O cara está dando a reverdade, está falando a real, e esses esquerdinhas lá, tudo cheio de mimimi. Bota o vídeo de novo, Pedro Bono. Bota o vídeo que é interessante. Toda vez que a esquerdista tomar porrada, a gente gosta, a gente aplaude, e a gente quer ver de novo. Por favor. Agora aumenta o áudio. Caramba, né? O cara do Salles tem que ser interrompido agora, porque estava, enfim, efusivo. Ele me pediu a palavra, eu vou ter que conceder. Então, já que você disse que eu te interrompi, agora eu vou te responder. Graças aos jornalistas disfarçados de imparciais como você, que fingem que fazem análises imparciais, mas é um puta de um petista enrustido. Vocês que tomaram grana de governo, de lei Rouanet, de tudo quanto era mamata, que estão revoltados com o Bolsonaro, que acabou a mamata. Vocês se esquecem de dizer que a Amazônia, que você falou da Amazônia aqui, eu vou te responder. Vocês se esquecem de dizer que a Amazônia foi deixada como a região, o pior índice de desenvolvimento humano, pelo governo que você apoia. O PT, quando estava no governo, podia ter feito muita coisa pela Amazônia. Não fez nada. A população da Amazônia continuou miserável. A Marina Silva, que é uma falso moralista, que é do Acre e não ganha eleição no Acre, não fez nada pela Amazônia. Vocês apontam o dedo, mas esquecem que o dinheiro que era para cuidar das pessoas da Amazônia pagou ONG, pagou acadêmico, pagou viagem, pagou um monte de mamata que o pessoal esquerdinha caviar do Rio de Janeiro como você aproveitou durante anos do PT. Foi isso que aconteceu. Eu estou falando, agora fica quieto você. Quando o governo do presidente Bolsonaro entrou, nós cortamos a mamata. Todas as tetas que vocês mamavam. Foi isso que vocês estão tão revoltadinhos. E não acham que a gente não sabe que toda essa união do jornalismo de esquerda, ponderado, é super curto, que não fala nada de errado. Vocês são um bando de hipócritas. O filme Tropa de Elite mostra bem quem vocês são. Um bando de hipócritas, um bando de gente que fica fingindo que é bonzinho e tudo, mas sabe mamar direitinho. Corta, corta. Mimimi, vestimista, de um vagabundo desse. Todo mundo sabe que esses jornalistas são disfarçados mesmo. É tudo militante do PT, exatamente como falou o ministro Salles, o ex-ministro Salles. Outra coisa, todos eram dependentes, todos não, mas uma grande maioria dependente da Lei Rouanet só falou verdades, o ministro. A Amazônia tem o pior IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano. Não é ele que está dizendo não. São os índices. E quem largou aquela merda lá foram os petistas, a Dilma, aquela anta morre por isso que ela não gosta da Amazônia, né? Deveria, porque é uma animal. E quem está dizendo sou eu. O presidente foi criticado ontem porque chamou Dilma de Dilmanta. Pois eu estou chamando Dilma de Dilmanta, para não chamar de coisa pior. Então, meu irmão, eles largaram a população do Amazonas para lá, jorrando dinheiro nas ONGs que roubam a população brasileira, entendeu? E a população miserável de lá. Salles só disse a verdade todas as vezes que um vagabundo desses da esquerda for massacrado. Aqui, na minha bancada, a gente vai mostrar, ok? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto